O corpo de Robert Card, o principal suspeito do tiroteio que matou 18 pessoas e deixou 13 feridos na quarta-feira passada no estado do Maine, nos Estados Unidos, foi encontrado dentro de um caminhão de reciclagem na fábrica onde trabalhava e foi demitido. A informação foi confirmada neste sábado em entrevista coletiva pelo comissário do Departamento de Segurança Pública do Maine, Mike Sauchuk. A arma com a qual disparou contra 30 pessoas em uma pista de boliche em um restaurante, um fuzil de assalto foi encontrado dentro do carro em que supostamente fugiu e que foi abandonado em um cais da cidade de Lisbon, vizinha Lewiston. Em uma das casas revistadas pela polícia, foi encontrado um bilhete em que Card se despedia dos seus entes queridos e deixava dados sensíveis como as senhas do seu celular e da sua conta bancária. Robert Card foi encontrado morto por volta das 7 horas da noite em horário local com um tiro disparado na própria cabeça. Os parentes dos 18 mortos e a família do suspeito foram informados antes de a notícia ser tornada pública. A descoberta põe fim a dois dias de tensão em Lewiston e nas cidades vizinhas, onde muitos cidadãos permaneceram em casa por razões de segurança. O incidente comoveu Lewiston, uma cidade de 38 mil habitantes, a segunda mais populosa do Maine e se tornou o mais mortífero deste ano no país.